Fala você aí! Olha a gente aqui! Banana Bacana trazendo mais um vídeo legal aqui para o canal! Galera, nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês um mod muito legal! Que vai facilitar você nas suas construções! É o mod da casa pronta! Porque às vezes você está com preguiça de construir e aí você quer fazer uma casa diferente, está sem ideia, não sei o quê... E esses mods estão prontinhas! É só botar ali, clicar nela e ela aparece! E quem quiser esse mod vai encontrar onde, Bacana? É só ir aqui na descrição que vai estar o link para você baixá-lo! Beleza! Então vamos pegar os mods e mostrar para vocês agora! Vamos lá para o inventário! Você vai nos blocos decorativos! Casa de madeira instantânea! É, não no seu, porque no meu está instant wooden house, big instant wooden house, stone brick mason grown level e por aí vai! É a mesma coisa, mas eu vou falar em português! Vamos lá? Aí galera, então são esses blocos aqui e a gente vai pegando, colocando aqui! Prontinho! Bacana! Já estão no meu inventário os meus blocos! Então vamos começar? Beleza! Eu vou escolher um lugar aqui para colocar o primeiro bloco! Vou colocar aqui, é o, deixa eu ver aqui, é o instant wooden house! Hum, a casa de madeira! Vamos lá? Coloquei! Plantei aqui o bloco! Eu vou ficar de longe, espera aí, espera aí! Vai lá? Pode ir? Pode! Tchau! Caramba! Olha aí galera, está ela aqui! A nossa casa parece um bolo, né? É uma casa pequena, mas é até que bonitinha, né? Vamos dar uma olhadinha na dela? Olha, tem um jardinzinho aqui, lá dentro a gente tem essa portinha aqui, é um cômodo só, mas é uma casa pequena, mas já é uma base, para quem quiser pode aumentar mais, é claro, óbvio! É isso que eu ia falar, é só colocar os móveis aqui e montá-los do jeito que você quiser! Adorei, 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 adorei isso aqui, esse módulo! Vamos para a segunda casa! Big instant wooden house! Casa grande de madeira, está aqui bacana! Quer você agora? Pode ir! Toda sua, bacana! Foi! E aí? Caramba, era gigantona! Cara, olha o tamanho do teto! Olha, são dois andares, essa daqui, vamos entrar na casa! Olha aqui! Muito bem! Dá para fazer uma sala grandona aqui! Uhum! Esta é a nossa casa, tem o que? Uma escadinha aí? É só subir! Olha aqui! Muito bem! Então, é aqui a parte de cima, aí é só decorar a casa, faz o que quiser aqui! Isso aí! Agora, se você quiser colocar um elevador nessa casa aqui, é fácil dar! Se você não sabe como fazer um elevador, vai lá no nosso vídeo, como fazer um elevador, que a gente explicou lá, está bonitinho, tem uns mods lá também que são bem legais! Muito bem! Então, temos duas casas de madeira! Agora, vamos para as casas de pedra! Olha, aqui agora é Stone Brick Maison Grove! Opa! Grove Level! Level! Uau! Pode ir? Pode! Lá vou eu, hein! Olha aí! A casa de pedra! Então, essa é a base, é o térreo da casa, porque essa daqui tem mais andares aqui! Então, essa aqui é uma base, é a parte de baixo da casa! Caramba! O que é isso aqui? Opa! Tá quente aqui! É uma cachoeira de lava! Hummm! Tem uma escada! Tem! Que é para os próximos andares, né? Vou subir também! Tem um bloco verde aqui! Então, aqui a gente coloca agora, você vai dar continuidade à casa, você coloca o segundo bloco aqui, que é esse aqui! Stone Brick Maison First Floor Station! Então, a gente quebra aqui, né bacana? Isso aí! E coloca aqui! Agora sou eu! Estou aqui olhando, hein! Espera aí que eu vou pegar de frente! Vamos lá. Vai lá, banana. Atenção, clicando. Uh, caraca. Deu certo? Ficou maneiro. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tô aqui dentro dela, olha. Eu vou sair aqui por cima mesmo. Tem uma escada, é isso? Opa. Olha, vamos ver, vamos ver. Então aqui está a casa, o térreo, a casa de pedra, né? Com o térreo e o primeiro andar. Posso colocar o segundo? Claro que pode. Que é o andar que fecha a casa, tá? Pronto. Pode ir, banana? Pode ir, manda. Foi! Aê! Então está completa essa primeira casa de pedra. Tem uma grande cachoeira de lava lá dentro. Ah, não, é uma casa medieval, né? Uhum. Olha aqui. E tem uma coisa legal aqui nesses mods aqui, dessas casas de pedra, que você pode, se você quiser montar, grudar mais uma casa assim na outra, você pode ir montando quantos blocos você quiser, entendeu? Vou colocar aqui do lado, então. Pode sentar aqui. Pode sentar aqui. Manda! Aí, ó. Está vendo? Claro que você tem que medir direitinho, porque pode acontecer de você invadir uma área aqui da casa. Mas esse daqui ficou legal, hein? Muito bem. Então vamos agora para mais um bloco aqui, que é o nosso penúltimo bloco aqui, que a gente tem o Big Stone Brick Building. Traduzindo. Caramba, está chovendo. Ah, chuva é bom, é bom, é bom, é bom, é bom para as plantinhas, esse pedaço, esse mundo aqui não tem planta nenhuma, não tem árvore nenhuma. É por isso que não estava chovendo. Então tá. Deixa chover. Vamos lá? Vamos colocar aqui. Agora, então, esse aqui é uma mansão pronta já. Então vamos lá, ô porquinho, cuidado aí, ô porquinho. Lá vai, é, deu uma olhadinha ainda para mim. Foi! Caraca, essa é bem legal, banana. É? Aham. Olha aqui dentro também, já estou dando uma geral. Tem duas portas aqui, essa casa medieval também. É casa de pedra, né, galera? Cadê, cadê, cadê? Hummm. Que legal, cara. E olha só, você pode fazer muita coisa. Tem até uma barandinha aqui em cima, banana. Exato. Bacana mesmo. Olha o visual aqui. Muito legal. Ah, é, está vendo aqui. Ui, caiu um raio aí do teu lado. Agora, então, vamos para o último, que é o Stonebrick Tower Station. Traduzindo o bacana. A grande torre. Ah, olha, também caiu. E gravei, hein? É assustador, hein? Vamos lá, calar na casa? Está pegando fogo a casa, banana. Olha lá. Caramba, caiu aí, é? Caiu aqui, ó. Acabou, ó. Apagou. Posso colocar a torre? É, coloca afastado aí para não colocar muito próximo da casa. Pronto, aqui. Vai. Olha o fogo ali. O fogo de novo, outro raio. Pronto, pode ser. Peraí, bacana. Vai. Olha só que legal essa torre. Eu vou dizer para vocês, eu sou apaixonado por castelos. Então, essa é a torre, galera. Olha lá. Olha só o tamanho da torre. Com essa torre, você pode fazer outras, né? Vou colocar outras torres e aí você monta um castelo medieval muito legal. Junta você, aí vai da criatividade, né? Junta os modos, olha os outros ali. E você tem um castelo medieval muito, 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 muito legal para as suas produções, para as suas construções. Coloca mais um aí do lado, mais uma torre aí, bacana, para a gente ver. Coloca umas duas aí, vai. Você se desculpa aí, vaquinha. Olha aí, olha que incrível. Fantástico. Olha só o que dá para fazer. É isso aí, então, galera. Vocês viram que legal que é esse mod, que tem essas casas aqui, que são muito legais. As casas de madeira e casas de pedra. Essas medievais que você pode fazer, criar. E olha, elas estão desse jeito, mas aí vai muito da sua criatividade, né? Você pode modificar, pode trocar as pedras por outras, né? Bacana, pode ser cimento, pode ser, enfim. Fazer do jeito que você quiser. Isso. Vai lá, pega, monta e mostra para a gente. Manda lá no nosso Instagram, tá bom? Ah, para falar Instagram. Segue a gente lá, né? Tem o Instagram. Tem o TikTok. Facebook. E tem o Twitter também. Então, se você curtiu esse vídeo. Deixa o seu like aí. E se inscreve no canal. Agora é o seguinte. É o seguinte. Vou voltar aqui. Sabe o que eu vou fazer? Não vou perder meu tempo, não. Eu vou criar agora mesmo. Eu quero ver aqui. Eu quero botar uma torre aqui, que eu adoro. E vou colocar na sua aqui. Espera aí, espera aí. Não, não, não. Para, para, para. Não, não, não. Espera aí, Bacana. Não, não, não. Bacana, espera aí. Não, não. Ai, o que você fez? Isso, vai roubar. Isso. É isso. Olha só. Aqui eu já saio da Rastuco! Eita a papazinha! Eita a papazinha! Juhuuu!